Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! Alguma imparcialidade, né? Que foi uma irmã sua, né, irmão? Como que foi essa questão e como você lidar com essa questão até hoje? Eu sei que você tem muito amor por ela até hoje, né, irmão? E, poxa, desde pequenininho, nasceram junto, aí você acabou perdendo ela no meio da caminhada. Ela nasceu quando eu ia fazer três anos, né? A gente teve essa idade de diferença sempre, né? Três anos. Então, a vida inteira é junto, né? Sim, sim. Três anos pra trás eu nem lembro de nada. Sei, sei, sei. Nem lembro de nada. E aí, eu tinha 15, ela tinha 12, ela sofreu um AVC, dormi e faleceu. E durante muito tempo foi se alternando meu sentimento, tá ligado? Logo ali que aconteceu foi um AVC. Acho que ninguém tá preparado pra isso, nenhuma família. Não. Seja irmão, seja pai, né? A ordem natural é que é o avô, depois é o pai. É, o ciclo, né? É, o ciclo. Na idade ali, né? E, cara, com o passar dos tempos, eu tive fase que isso me prejudicou, que eu passei por coisas ali que eu não tava preparado, tá ligado? Nem mentalmente, nem espiritualmente. Certo. E você tava muito novo, né, irmão? Tinha maturidade pra saber lidar com essa situação. Tá, vai. Acho que no início ali que aconteceu, eu pensei assim, mano, tem que aproveitar a vida, daqui a pouco eu vou morrer. Não conscientemente. Sim, entendi. Inconscientemente. É o que vinha pra você. Inconscientemente. E às vezes vem ainda, tá ligado? Sim. Porque você teve a perda, né? Porque eu tive a perda e realmente, bora, hoje já não foi só mais ela que eu perdi. Foram amigos, foram pessoas que, pô, pra morrer bastante a vida, tá ligado? É, isso mesmo. E com o passar do tempo, hoje, eu acho que isso me fortalece, tá ligado? Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por isso na minha vida, tá ligado? Sei, sei. Óbvio que eu gostaria muito. Ela tivesse te acompanhando, né? Eu ganharia tudo que eu tenho hoje pra poder ter ela viva, entendeu? Todos esses anos comigo. Mas, se assim aconteceu, eu tenho plena ciência de que me tornou quem eu sou hoje. Foi um dos pilares pra eu ser quem eu sou hoje, de trazer pra mim como eu enxergo a vida, como eu lido com os problemas. Que, na minha concepção, eu tenho uma facilidade grande de lidar com problemas, de lidar com as situações, de lidar com pessoas. Eu tenho uma facilidade. Acredito que por conta da dificuldade que eu já passei, entendeu? Te preparou, né, irmão? Me preparou. Me moldou. Moldou, é isso mesmo. Moldou, não preparou. Moldou o diamante. Me forçou. Me forçou. Me forçou. Te blindou, né, irmão? Na ponta da lança. Tipo isso. Caralho, que dança. Eu não sabia, não, pô. É porque se a gente for pegar o passado e ver o que você passou, a gente consegue ver essa questão de, tipo assim, eu preciso fazer, eu vou, eu... Querendo ou não, virou uma motivação pra você isso, né? Sim. Inconscientemente, né? A gente não pode falar que é consciente, porque é consciente, né? É muito engraçado falar isso, porque outra pessoa que teve sucesso na vida e teve esse problema também quando muito novo, que acabou perdendo o irmão, foi o Marcos Mion, mano. Ele perdeu um irmão dele que ele era o cara que, tipo assim, e aí ele se afundou no teatro. E aí quando ele se afundou no teatro, ele foi o, meu, aí tornou quem ele é, tá ligado? Mas o irmão dele, ele perdeu o irmão, que era uma referência pra ele. E aí você contou, você foi falando isso daí e inconscientemente você chegou onde você chegou e ele também deu essa mesma reflexão. Que da hora, mano, parabéns de... Tipo, fugiu, meu associação. Cara, eu esqueci o que eu ia falar. Mas respira aí, mano, do seu tempo. Não, tá de boa, tá de boa. Hoje em dia, me toca assim, tá ligado? Às vezes quando eu vou falar com a minha mãe, algum bagulho. Quando eu vou na casa da minha mãe, que foi onde a gente cresceu, às vezes eu fico olhando as fotos e me dá um baque assim, tá ligado? Mas de saudade só. Sim, sim, dá uns flash, né? É. Hoje em dia eu não tenho mais esse... Essa incompreensão. Sim. Tá ligado? Porque a gente, quando acontece, não compreende, não aceita. Ou traz muita coisa ruim pra você que não deveria acontecer. Mas hoje em dia eu tenho a plena compreensão, tanto racional quanto espiritual, tá ligado? Sim. Você entendeu o ciclo dela, né, irmão? E o processo que foi feito pra acontecer aquilo. Hoje, na minha crença, como eu vejo o mundo, aqui é só um pedacinho, tá ligado? É só uma passagem. É isso mesmo. Tipo, pra gente que vai viver tantos anos aqui, você se apega nisso, entendeu? Você se apega no que tá aqui. Você se apega nisso aqui. Mas é maior. É muito maior. Isso é infinito, irmão. Isso aqui é... A gente é só o finito dentro do infinito, né, irmão? Caraca, que da hora. Mas isso demorou. Demorou pra eu entender isso daí, pra eu ter essa visão. Sofri bastante. Imagina. É que você amadureceu, né, irmão? Você amadureceu muito rápido, né? É. Teve que amadurecer, né? Veio muita coisa muito cedo pra você, né? É. Você começou a crescer muito rápido, com muito pouca idade. E aí criou muita responsabilidade. Então você já começou a fazer negócio muito cedo, irmão. Então você começou a virar... O Holoforce começou a virar pra você muito cedo. Então isso cria uma responsabilidade, cria uma casca. E aí você vai entendendo o que é o mal, o que é o bom. O que é que eu ia te fazer bem, o que não vai. Hoje você tá com 28 e a consciência que você tem te guia pra onde você realmente quer chegar. E você já entendeu até os valores. Que você pode ver. Que hoje você enxerga a sua mina de uma outra maneira. A sua família. Que o esporte, ele é bom sim, porém ele é só o esporte. Que você tem os seus valores, seus pilares. Isso é muito foda, tá ligado? É difícil você encontrar um atleta hoje que pensa dessa maneira. Ou qualquer outra pessoa. Não só no bodybuilding, mas também no futebol ou em qualquer outro esporte. Então isso é bem importante, trazer essa consciência. Eu acho que essa consciência é quando você não busca. Quando você não tem pessoas que você admira ou que você confia. Pra te falar, ó, é dessa maneira, não é? Esse é o caminho, a vida é desse jeito. Você só aprende vivenciando, entendeu? Na experiência. É. Você vai viver a parte boa, a parte ruim. E vai ter que deduzir. Você vai ter que aprender, entendeu? Você vai ter que começar a ir atrás. Você vai ter que começar a... Quando você não tá entendendo as coisas, você vai ter que procurar quem você acredita pra te explicar. Como é que é? Eu tô sentindo isso, tá acontecendo isso comigo, tá ligado? Sim, sim. Eu acredito que a minha irmã ter falecido me pulou em várias etapas. Do que eu precisava ou não vivenciar, tá ligado? Tipo assim... No começo, gerei uma rebeldia. Tipo, ah, foda-se. Vou fazer qualquer merda da vida aqui. Não quero saber de nada e... E já é. Tocou foda-se. É. Rebelde ali. Fazia... Andava com pessoa errada, com gente errada. Andava com pessoa boa também. Sim, sim. Então, sempre... Nunca fiquei só no errado, né? Tipo, eu sabia o que era errado e sabia a boa também. E através do esporte, eu tive que... Tipo assim, não tem como eu ter nada errado na minha vida. Não tem. Não dá. Eu preciso, mano, focar nisso daqui. E a partir disso ir criando compreensões. Mas, durante muito tempo, eu não tive esse foco no que são os pilares, tá ligado? Com 19 anos, eu saí de casa. Eu podia morar com meu pai. Eu podia estar lá junto com a minha avó, com a minha tia. Como era todo mundo. Só que não. Eu escolhi sair de casa, tá ligado? Morar com a mina nada a ver. Fazer um monte de merda, tá ligado? Roletar o rolê. Ô, isso é louco. Só merda. Mas, meu, eu acredito que eu precisei vivenciar, tá ligado? Pra hoje poder separar. Porque não... É legal. É legal perto do jeito que a gente é criado do mundo. Sim, sim. Fazer isso é top pra caralho. Mas hoje em dia não é o que eu quero, entendeu? Já passei por essa fase. A adolescência, né? Já passei por essa fase. Então, eu acredito que ter perdido a minha irmã, eu consigo enxergar as coisas de uma maneira muito melhor, sabe? Distanciar o que eu não quero pra mim. Hoje, né? Hoje. Distanciar o que eu não quero pra mim e o que eu quero ter do meu lado. Hoje em dia eu tenho... Tenho o benefício, né? Tenho o benefício, mas a consciência também de poder escolher. Às vezes, mano, tem uma pessoa que tá ali, apareceu na minha vida e tal, no trampo e tal. Eu falo, mano, não quero. Tipo, uma marca vai me patrocinar alguma coisa lá. Eu falo, meu amigo, não quero. Tipo, porque é alguma coisa errada e tal. Sim, não faz parte dos seus... Pode me oferecer quanto que for. Eu falo, mano, tá de boa. Não combina com... Com seus princípios, né? Com seus valores. Não combina e... E é isso, tá ligado? Tipo, eu sempre tive uma ambição muito grande. Depois que eu foquei, assim, que eu comecei a abrir negócio, eu sempre tive uma ambição muito grande. De conquistar as coisas a qual eu tô envolvido sempre. Seja no esporte, seja as coisas. Mas de um tempo pra cá, eu consegui... Tipo assim, eu acho que eu... Eu ter perdido minha irmã e agora meus pais já estariam ficando um pouco mais velhos, eu estando ficando um pouco mais velho. Tipo, eu comecei a perceber e falar, mano, o que eu tô fazendo da minha vida que eu não tô com o meu pai e com a minha mãe no meu final de semana, velho? O que eu tô fazendo da minha vida que eu não tô vindo ver minha avó que tá com 80 e a outra que tá com 83? É, e passa rápido. Você entendeu? Tô fazendo o quê? Tô comendo hambúrguer de sábado aqui? É. Jogando ideia fora? Se lascar. Vou ficar com a minha família, entendeu? Aproveitar ao máximo. Tipo isso, é. Poderia continuar nessa ambição que muita gente tem até o final da vida? Sim. Tipo assim, mas isso vai tirar minha paz. Hoje em dia eu não troco o dinheiro por paz, tá ligado? Tenho o benefício de estar com uma vida financeira boa pra ter a opção. Sim. De falar, porra, não quero me matar por dinheiro. Acredito que se eu não tivesse conquistado as coisas que eu tenho hoje, eu não estaria visando esses pilares. Eu ia ter essa necessidade de conquista ainda dentro de mim. Sim. Entendeu? Pra eu ter as coisas que eu quero. Hoje eu sempre falo com meus sócios, meus familiares, eu falo, ó, vai tirar minha paz? Então não quero. Só quero mais dinheiro, só quero isso, porra, aquilo, se não for tirar minha paz. Pô, eu tentar na classe que tirou minha paz, não quero nunca mais. Eu competi no fisiculturismo, gosto pra caramba. Quero competir até quando eu tiver saúde. Ah, patrocínio isso, tá tirando minha paz. Então vai catar um pouquinho. É isso. Entendeu? Hoje em dia, eu quero paz, mano. Cores e valores, né, irmão? Quero paz, mano. É muito bom ficar em paz, velho. É, orra, irmão. Não tem dinheiro que pague, né, irmão? Não tem dinheiro que pague. Você tá indo ver sua família, sua família tá bem. Entendeu? Mas, tipo assim, é o que eu tô falando. Hoje, tudo que eu sempre quis conquistar, permite que eu pague um plano de saúde pra minha mãe. Que eu leve minha avó na fisioterapia toda semana. Entendeu? Sim. O mundo é movido por dinheiro. Enfim, é que goste a gente ou não. Ou não, não tem jeito. Então, um dos nossos pilares é o trabalho. A gente precisa trabalhar. Entendeu? Fazer o que a gente ama. É. Aí que o negócio flui, aí que tá o segredo. Trabalhar com o que ama é... E, mano, agradece que você tem suas vós ainda. Porque tem gente... Eu, principalmente, eu nunca tive vó, mano. Tá ligado? Tive uma vó muito afastada e ela já faleceu e tudo. Nunca tive um contato. E se você tem, mano, valoriza, mano. É isso. Valoriza e aproveita, mano. Hoje mesmo já levei ela ali na fisioterapia 83 anos. Tá levando ali no Alain, né? Tá levando no Célio aqui no... No Célio? Mas você levou um, acho que um dia... Acho que foi sua mãe e a sua sogra? Eu levei a minha sogra e a mãe da minha mãe, né? Ah, legal. Pode crer. Levei lá no Alain. Pode crer. Caralho, que gostoso, né, irmão? Ah, mas é isso. Aí é outra pegada, né, irmão? É. Aí é da hora, né? Orra. Que bom que você... É a questão de amadurecer, né? Amadurecer é muito rápido, irmão. É. Você tá com 28, velho. Você tá com cabeça de 35. E conseguiu enxergar esses valores, né, irmão? Que é realmente os valores que você vai ter a base. É, mano. Porque, tipo assim, eu comecei a... Por conta da minha irmã, tá ligado? Eu comecei a ter um... Na preparação da Classic, por conta de... De todo o estresse que você passa, tá ligado? Sim, sim. Não só dos hormônios, mas a fome e tal. Pra você bater um peso. É surreal. Tá ligado? Porque não eram poucos quilos, né? Tipo assim, eu competi com 106, 109, mas um ano depois já é quase tranquilo que você vai competir com 4, 5 quilos a mais. Do jeito que eu tava ali. Então, eu tive que retroceder. Deixar de ganhar. Não só de deixar de ganhar, mas retroceder. Eu tive que queimar a massa muscular, tá ligado? E, mano, eu achei que não seria tão difícil. Mas eu fui até o final. Sim. Só que me trouxe alguns problemas psicológicos durante o processo. Então, comecei a ter umas crises de ansiedade. Não só compulsão no alimentar, né? Mas umas crises de ansiedade. Pensando, tipo assim... Caralho, mano. Foi a que me deu esses lances, tá ligado? O que eu tô fazendo da minha vida, mano? Não tô saindo de casa o ano inteiro. Tô chapando. O ano inteiro, porque eu preciso bater um peso. Eu falei, meu pai já tá com 60, minha mãe não sei o quê. Eu falei, mano, se eles morreram... E aí ficava nessas neuroses, tá ligado? Aí eu falei, eu não quero isso daqui pra mim nunca mais. É louco. Não se fuder. É, e você tem que bater a meta por questão dos outros um pouco, né? Porque, pô... É, por causa de dinheiro, irmão. É. Por mais que a paixão é tudo, porém ele tava fazendo uma coisa que tava acabando com ele. Foi. É real. É isso mesmo. Que da hora. Mas foi necessário. É, mas que vem para o bem, irmão. Foi, foi. Foi para o bem. Mas não só por dinheiro, tá ligado? Porque, tipo assim, se eu conseguisse bater o peso num nível competitivo muito bom, eu ia fazer uma conquista muito grande. Para você mesmo. Para mim mesmo. Para você. E, tipo assim, eu sou muito patriota, tá ligado? Assim, em questão de torcer, assim, pô, entendeu? Pode estar o brasileirinho José Inácio indo lá competindo físico-lheirinho. Eu vou torcer para ele. É isso. É isso. Entendeu? É isso mesmo. Então, mano, eu ia poder, já naquele instante, representar o Brasil num nível muito alto. Sim. Entendeu? Tipo, não era só eu que tava falando. Não era só isso, né? Todo mundo sabia. Todo mundo tava esperando, né, irmão? Todo mundo sabia, todo mundo tava esperando. Só o invejoso Maria Cueca da internet que falava, abobrinha, não, nunca vai conseguir, não. Cara, e se eu batesse o peso, eu ia para as cabeças. É, e faltou muito pouco. Faltou pouco. Faltou pouco. Se você treina e está em busca de manipulados de qualidade, seja para aumentar o seu foco durante o dia ou aumentar os seus níveis de testosterona de forma natural, então você precisa conhecer a Galenica Pharma. A Galenica é uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de existência e conta com inúmeros manipulados como Supertexto Pro, Focus Pro, Noite de Sono e outros dessa mesma linha. E ao utilizar o nosso cupom clássico mais pagamento via Pix, você garante 15% de desconto em todo o site. O link está aqui na descrição. E aí Obrigado.